E aí pessoal, tudo bom no canal? Seguinte, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui, ó Uma coisinha diferente Pra vocês, chegam umas coisas muito legais Aqui pra gente, pra gente fazer novos Experimentos no canal, né pessoal? Mas antes de mostrar pra vocês essa unbox Quero que vocês se inscrevam Deixa aquele like e deixe também no comentário As experiências que a gente pode fazer com Essas belezinhas, pessoal Vamos abrir aqui a primeira? Deixar essa aqui de lado Vamos ver o que é lá Olha que beleza, pessoal Um moedor de carne Podemos agora fazer o que? Moer qualquer coisa com isso aqui Vamos ver como é que ele é pra dentro Vamos abrir Já chegou aqui, já tem um moedor de carne Bife Os manuais Dois, cinco e seis de manuais, né? Ah, não sei o que é isso O que é que seja Tô colocando as beiradinhas A borda Vamos ver Não dá mal Ah, o bico moedor E aí temos... Ah, acho que é pra fazer Coloca aqui na frente Dá pra fazer outras coisas interessantes também Vamos ver o que tem mais aqui Um socador Uma outra pecinha aqui Pra sair, acho que Pra sair um furo Uma amoreção maior E... Ah, olha que beleza Ele... Ele vem, garoto Ele aqui Olha só Que bonitinho Pra montar ele Vamos descobrir Eu acho que encaixa essa peça aqui Não deve ter muito segredo Assim Ah, haha Ele tem uma trava E aí a gente monta o resto Agora Aí Agora sim Montadinho Então ia só Colocar aí Colocar todo tipo de coisa Aqui pra gente moer Isso aqui vai ser muito útil Galera Pra fazer altos experimentos aqui Bons experimentos Que a gente vai poder se divertir Muito Certo? Eu vou descobrir pra que servem Esses outros acessórios Aqui Certo? Vamos pro próximo, pessoal Deixar isso aqui de lado Logo, logo tem vídeo Demo é bom moedor de carne E agora Vamos pra essa outra belezinha Aqui Vamos ver Pra me abrir Eu devia ter pego uma Mas não tem problema Vamos abrir ela No jeito antigo mesmo Vamos destruir tudo Ah 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 Ó Já sabem o que vai ser A hora que eu tirar esse aqui Garota Pessoal Ah Um maçarico portátil O que que veio aqui também? Ah Vem com o ponto de escuta Legal Um maçarico portátil Com esse aqui A gente vai poder Tocar fogo em tudo Poder incendiar muitas coisas Incendiar amoebas Larga Tocar fogo em tudo E vai ter vídeo logo no canal Certo? Vamos abrir ele Testar esse Vamos ver como é que ele é Porque esse aqui eu estava muito ansioso pra ver Certo Tem ele aqui Parece que ele é uma instrução Muito Senada Muito complicado Pegamos este Colocar o gás Tiremos o biquinho E aparentemente eu coloco E rosqueio Simples assim E aí Temos aqui atrás Pessoal Atrás ele tem um regulador Certo? Aqui um gatilho E aqui é a frente Vamos testar Colocar O regulador dele Opa Opa Olha que beleza Pessoal E aí Estamos com ele aqui Funcionando Então com o lado aqui Opa Diminuiu E desliga Certo? Vai servir pra muitas experiências legais Aqui Máximo de cuidado Pra brincar com isso Pessoal E foi esse o vídeo Pessoal Espero que tenham gostado Espero que estejam ansiosos Com nossos novos brinquedinhos Aí pra fazer experimentos E espero vocês no próximo vídeo Não esqueça de deixar o seu comentário De experiência Pra fazer com essas Brinquedinhos legais E de deixar aquele like E se inscrever no canal Pessoal Até a próxima Pessoal Falou Fui Tchau